Olha aí ó, tem uma, uma chopana aqui ó. Olha aí gente, tem um rancho abandonado, ó, tinha até um fogão aí chapetel, tá vendo? Olha aí gente, olha aí gente, tem muita força, tem muita força, é bruto, deixa ele cansar chapetel, falei para você que aqui é o lugar dele, segura a linha esticada chapetel. Eu trouxe esse pacu aqui gente, para todo o caralho do canal, que nesse clico não se inscreveu, muito obrigado a todos. Não vai não, hein. E educa. Quanto quilos já, Betel? Dezoito quilos, puto. Olha aí gente, pacu CD. Olha que lindo.